Esta caixa é a mesma coisa dos meus sonhos. O fogo do Vestal me disse a maneira de ir. O templo do fogo é... Essa maneira! Ótimo! Próximo, Aigle! Só sei porque o Vestal me disse. Não é nada especial. Eu acho que você é feliz que me trouxe, certo? Sim, sim. Vamos lá. Vestal me disse? Vestalim! Vestal me disse? Vestal se deu certo? Vestal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 FULL POWER! 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 FULL POWER!